Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Lique Gás, boa tarde. A questão é que a carreta seja retirada do local ainda durante a manhã desta quinta-feira. O motorista do caminhão não ficou ferido. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.